Tá bom, tá bom! Quem é que não conseguiu ouvir o álbum hoje? Eu! Boa! Eu acho que é um tema que é o tema mais esquizofrénico do álbum, mas é aquilo que eu mais gostei. Ahm... É aquilo que eu mais gostei. É aquilo que eu mais gostei. É por isso que eu estou com a cabeça de príncipe. Para brincadeiras. Tem a ver com a igualdade, não nos basearmos muito nos outros, mas também temos a nossa independência, a nossa autonomia, acreditarmos no nosso valor. Obviamente conviver com os outros, mas não pôr tudo. Fez que ir do outro lado. Esta música chama-se... High Me. É isso aí. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL